Muito bom dia, prezados companheiros, muito bom dia prezadas companheiras, muito bom dia, queridos amigos e amigas de todo o Brasil, que acompanham aqui a Rede da Resistência, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, olha gente, eu confesso pra vocês que cada dia que passa eu tô mais perplexo, né? Eu diria mais incrédulo com as revelações do que faziam das práticas, das condutas dessa equipe da Lava Jota, né? Realmente, gente, é assustador, é assustador, né? Quando a gente lê uma notícia de que essa delegada, Érica, Érica, Érica Marena, que na realidade era principal delegada, era principal delegada da Lava Jato, teria, entre outras coisas, forjado depoimentos, forjado depoimentos, incluído no inquérito, depoimentos de pessoas que nunca, nunca foram dados, eu fico imaginando o que que é possível o sistema de justiça fazer contra um cidadão. que vejam bem, nós não estamos falando aqui de uma investigação qualquer, nós estamos falando de uma investigação que envolve ex-presidentes da república, com grande acompanhamento da mídia, do Conselho Nacional do Ministério Público, do, e se numa investigação como essa, se numa investigação como essa, foi possível tantas irregularidades, vocês imaginam o que que fazem com o cidadão comum, se uma delegada da Polícia Federal, uma das mais importantes delegadas da Polícia Federal do país, num inquérito complexo e difícil, de enorme repercussão como essa, tem a desfaçatez de incluir um inquérito, um depoimento que nunca foi dado, Bom dia, Carol. Presidência do PT, ele passa sobrado, precisa falar comigo. Tá bom, vamos ver quem é, Carol, vamos ver com o que que eu falo aí. Vocês imaginam o que que fazem na manipulação de um inquérito, de uma investigação, de um cidadão qualquer, gente, de um cidadão comum, eu sabe. Pelo que eu entendi, pelo que eu entendi, pelo que o procurador fala para o outro procurador, a delegada chamou o escrivão, e como se diz na linguagem, né, juridiquês, tomou a termo, tomou a termo o depoimento, sem que efetivamente ele tivesse acontecido. A delegada diz assim para o escrivão, redige aí, no dia tal, de tal, compareceu nessa delegacia, fulano de tal, morador da rua tal, número tal, CPF número tal, passou a prestar as seguintes informações, só que a pessoa não estava ali, era ela mesma que ditava, Ateros, N de vereador de Rosário Sul, era ela mesma que ditava, ela é, era, era ela que criava o depoimento, eu nunca vi nada igual, eu nunca vi nada igual. Agora eu quero ouvir, eu quero dar à delegada o direito que ela não deu. Eu quero dar à delegada o direito que ela não deu às pessoas, que é a oportunidade dela apresentar a versão dela, eu quero que ela dê a versão dela, eu quero que ela diga que isso é mentira, eu quero que ela mostre pra nós que isso que os procuradores fizeram agora, essa moça, essa senhora, é a mesma que depois de Curitiba foi, foi pra Santa Catarina. E essa delegada é a delegada que conduziu a investigação do famoso, rumoroso caso do reitor Canceler, aquele reitor que diante de tantas humilhações que sofreu, acabou se suicidando, acabou se matando. O reitor o reitor que respondia uma 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 investigação administrativa, administrativa na universidade, uma coisa absolutamente corriqueira e normal, um belo dia às seis horas da manhã recebe uma visita em casa. dezenas de policiais federais, com capuz, com roupa de ninja, armas de grosso calibre, segundo consta, boa parte daqueles policiais vieram de outros estados, a maioria teria vindo do Maranhão, e foi algemado, seria uma necessidade, colocado num camburão, junto com outros dirigentes da universidade, foi levada pro, foi levada pro presídio, pro presídio, e lá mandaram tirar a roupa de todos eles, teriam ficado não sei quantas horas no pátio de espíritos. Dois dias depois, um dia depois, dois dias depois, o reitor foi mandado pra casa, o reitor foi mandado pra casa. e, diante de um conjunto de outras humilhações e da situação criada, o reitor acabou indo no shopping lá de Florianópolis e tirado a sua própria vida. Segundo consta, não teria sequer a denúncia sido recebida. E esta senhora, esta senhora, era a delegada que conduziu. Depois ela foi pra Sergipe e quando o Moro virou ministro da Justiça, ela foi levada a ocupar um alto cargo do Ministério da Justiça. Ela era da equipe do Moro. Da equipe que foi trazida pelo Moro pro Ministério da Justiça. Eu quero perguntar pra vocês, gente, com muita, com muita tranquilidade, muita tranquilidade, independente de qualquer questão de natureza ideológica, independente de qualquer compreensão ou de opinião das pessoas sobre o presidente Lula, sobre o PT, independente de qualquer conteúdo ideológico partidário, a pergunta que nós temos que nos fazer, a pergunta que nós temos que nos fazer é a seguinte, isso é justiça? na concepção de vocês, isso que a Lava Jato fez, que a delegada fez, que os procuradores faziam, que o juiz fez, isso é justiça? Vocês gostariam de serem julgados num sistema de justiça que permite, que aceita que essas práticas sejam utilizadas? Vocês gostariam de ser julgados num sistema de justiça em que os procuradores combinam com o juiz os procedimentos que serão adotados quando a lei determina que o juiz deva manter uma equidistância entre as partes, ou seja, o juiz não pode nem ficar do lado da defesa, nem do lado da acusação, o juiz é o juiz, o juiz é aquele que deveria garantir, né, garantir que o julgamento seja justo, seja isento, pergunto a vocês com toda tranquilidade, independente do Lula, esqueça o Lula, fosse você, meu amigo, minha amiga, fosse algum de vocês que está me acompanhando aqui e que eventualmente tivesse que responder ou alguém da tua família fosse vítima de algo semelhante, de algo parecido, você acharia de fato que isso é justiça, que isso é correto? Eu pergunto a vocês e peço de coração que vocês reflitam sobre isso, que vocês reflitam sobre isso, né? Quem não deu like ainda, deu like, quem ainda não curtiu pode curtir, por gentileza, vamos curtir, vamos dar o like, vamos fortalecer cada vez mais a rede da resistência, vamos me dizer por gentileza a cidade da onde vocês acompanham a nossa transmissão, como é que está chegando para vocês a qualidade do áudio, como é que está chegando para vocês a qualidade do vídeo, né? Como é que está chegando para vocês aí o som, né? A imagem, me diga a cidade da onde você acompanha, e tem mais um detalhe, gente, mais um detalhe que eu queria chamar a atenção de vocês, mais um detalhe que eu gostaria de chamar a atenção de vocês para ele, que não me parece ser uma questão menor, não me parece ser uma questão menor, a justiça, gente, a justiça está diante de uma decisão que evidentemente ela é uma decisão que trará repercussões e que irá muito além, muito além, muito além das questões que envolvem o presidente Lula, porque o que está, o que vai ser decidido, o que vai ser decidido é se essa, essa prática é aceitável, é aceitável, só que está no YouTube, só que está no YouTube, por gentileza, vamos dar um like, vamos curtir, vamos bem dizer a cidade de onde você está, vamos fortalecer cada vez mais a rede da resistência, acabei de colocar aqui no YouTube, acabei de colocar aqui no YouTube o link, o link para que você seja integrante do grupo do canal da resistência, acabei de colocar o link aqui, você também pode ver o superchat, você que está nos acompanhando, venha para o nosso YouTube, canal da resistência, vamos fortalecer cada vez mais o nosso YouTube, canal da resistência, está aí o link, Jonas Pereira de Canoas, a Josi de Campinas, o Pedro Lemos, né, porque o que eu estou querendo dizer, gente, raciocinar com vocês, é o seguinte, se a justiça disser, olha, essa delegada Érica Amarela, o que ela fez é legal, o que ela fez pode ser feito, qualquer delegado, qualquer delegada no Brasil inteiro vai se sentir legitimado, protegido, para fazer a mesma coisa que ela fez, essa é a questão, se o sistema de justiça, se o Conselho Nacional do Ministério Público, se o Poder Judiciário entender que a postura do Dallagnol e dos demais procuradores é uma postura legal, aceitável, por que razão outros procuradores, outros promotores do Brasil inteiro não farão a mesma coisa que eles faziam na Lava Jato? Se a justiça entender que um juiz pode atuar como o Sérgio Moura atuava, combinado com o Ministério Público, combinado com os promotores, se a justiça entender que isso é legal, por que razão outros delegados, outros promotores, outros juízes pelo Brasil afora, também, também, não poderão adotar estes mesmos procedimentos. É por isso que alguns juristas estão dizendo, é por isso que, meu caro Tiago Vicentini, é por isso que alguns juristas estão dizendo que o que está em jogo nessa questão é muito mais do que o Lula e, de fato, é muito mais do que o Lula, porque o que está em jogo é a credibilidade do sistema de justiça brasileiro. O que está em jogo, meus queridos companheiros e companheiras, o que está em jogo são os direitos e garantias fundamentais de qualquer cidadão, de qualquer pessoa. O que está em jogo é se nós vamos permitir que a polícia, que o Ministério Público, que o Poder Judiciário manipule provas, persiga as pessoas por interesses políticos, ideológicos, se nós podemos permitir que o sistema de justiça seja capturado, seja capturado por interesses que, com certeza, não são os interesses republicanos, do combate à corrupção, do desenvolvimento do país, da geração de emprego, da criação de oportunidades. Essa é a questão. Essa é a questão, meus companheiros e companheiras. O que está em jogo, o que está em jogo, é algo que terá repercussão para a vida de muitas pessoas, de muitas pessoas, porque ela diz respeito ao sistema de justiça. E eu não me canso de dizer, eu não me canso de dizer, o que essa gente fez, é inaceitável, é inaceitável. E eu digo mais, gente, se o Brasil está vivendo uma situação que está vivendo hoje, de caos sanitário, de caos econômico, de crise política, olha o que aconteceu com a Petrobras ontem, olha o que está acontecendo com a Petrobras, veja o que está acontecendo nesse país, por conta do avanço do coronavírus, um país que não consegue ter vacina. Recentemente saiu uma reportagem sobre os 100 países do mundo onde a doença chegou de forma mais forte. Foi feita uma avaliação sobre a gestão da pandemia. O Brasil ficou em centésimo lugar de lá. O Brasil ficou em centésimo lugar. foi considerado o pior país do mundo, o pior país do mundo na gestão da pandemia. A crise política, o governo que vive em função da sua própria sobrevivência, da proteção dos filhos do presidente, da proteção da família do presidente. E por que? Por que um país como o Brasil elege uma figura como Jair Bolsonaro presidente da República? Auri. Por que um país como o Brasil elege uma figura como Daniel Silveira, como Flor de Lis? Deputados, deputadas. Por que? Um país que estava crescendo, gerando emprego, promovendo desenvolvimento, respeitado internacionalmente, por conta de um ambiente de ódio, de ressentimento, de quebra da normalidade democrática que foi produzido em larga medida pela Lava Jato, mas com apoio decisivo da grande mídia, em especial da Rede Globo. Nós não estaríamos vivendo o momento que nós vivemos no Brasil hoje sem essa aliança perversa entre a Lava Jato e a grande mídia patrocinada pelos grandes interesses internacionais, das multinacionais, particularmente as multinacionais que atuam na área do petróleo. É isso que as pessoas têm que entender. É isso que as pessoas têm que entender. Se hoje o Brasil está mergulhado nessa crise que nos envergonha, se hoje o país tem como presidente uma figura tosca, ignorante, violenta, que nos envergonha, é porque foi criado um ambiente político no país para que tal situação pudesse estar acontecendo. Tem muita digital, tem muita digital que precisa ser identificada nessa história. Tem muita digital. Tem muita gente que contribuiu para que o Brasil estivesse vivendo esse momento que nós estamos vivendo. hoje o dia vai ser quente. Nós vamos tratar hoje da medida provisória das vacinas. Nós vamos tratar o governo agora quer desvincular a obrigatoriedade de recursos para a saúde e para a educação. O governo quer aprovar hoje a possibilidade das empresas privadas comprarem vacina e fazerem a sua própria lista. Fazerem a sua própria lista de... Esse tema vai entrar hoje na MP das vacinas. Portanto, nós vamos ter um dia bastante movimentado. Vamos ter um dia quente hoje. Tem esse tema da Petrobras que está fervendo. Vamos ter uma sessão bastante movimentada. Um forte abraço meus queridos companheiros e companheiras. Muito obrigado por tudo. Quem ainda não deu like, deu like. Quem ainda não curtiu, pode curtir. E ainda não é membro do grupo do canal, está aí o link. O link para você participar. Um forte abraço e durante o dia a gente vai contar em várias oportunidades. Tchau. 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 Tchau.